Hello everybody! Good evening for you, my students! How are you doing today? I hope you're very, very good! Espero que todos vocês estejam muito, muito bem e vamos começar mais uma English Class Now! E continuando a nossa série de homenagens a mulheres incríveis da nossa história em homenagem ao Dia Internacional da Mulher que é comemorado nesse mês de março teremos aí várias aulas ao longo do mês todo sobre mulheres maravilhosas que a gente vai estudar um pouquinho da carreira, da história pra ajudar o nosso inglês então nesse mês a gente tem biografias, vídeos, cenas, música, várias coisas pra gente melhorar o nosso inglês para vocês aumentar nosso vocabulário And today our famous person here in our English Class is Marta Hoje a nossa pessoa famosa, a nossa celebridade pra nossa aula de inglês hoje é a Marta a nossa famosa jogadora de futebol Então eu trouxe aqui pra vocês uma reportagem, um trecho de uma reportagem original de quando a Marta bateu um recorde Então eu até deixei aqui a data original da reportagem, a imagem e realmente foi um trechinho de quando ela bateu esse recorde e conta um pouquinho sobre essa situação e um pouquinho da vida dela Então a gente vai estudar aí hoje um pouco sobre a história da Marta numa reportagem original em inglês, norte-americana, né? Essa reportagem foi veiculada num site nos Estados Unidos, num jornal nos Estados Unidos e eu trouxe aqui pra vocês um trecho pra que a gente possa melhorar o nosso vocabulário de inglês e conhecer mais um pouquinho sobre uma pessoa aí tão importante aí da nossa história Today we have a Brazilian famous person Então a gente tem uma celebridade brasileira Então isso é muito bom pra gente Vamos ver aí a reportagem News pode ser novidade, né? Algo novo Mas em se tratando de jornal é reportagem Então a gente tem aí news, newspaper pra gente falar aí de jornal, jornal físico, newspaper e jornal, reportagem de qualquer modo seja aí na internet, na TV, no rádio a gente chama aí de news Ok? So let's see, the title Here is Amazing Female Record Breakers Brazil's Striker, Martha Breaks All Time Goal Record Então aqui o título já conta pra gente o que que aconteceu Amazing Female Record Breakers Então houve o que? Uma quebra de recorde, né? Então uma mulher, né? Female, feminino Então uma quebra de recorde feminino Maravilhoso, incrível Amazing Amazing é incrível Algo sem palavras, né? Maravilhoso Então foi uma quebra de recorde incrível Feminino Female Brazil's Striker Morta Então Striker Ela é o que? Atacante Então Striker é uma posição no futebol Striker, atacante Então a nossa atacante do Brasil Brazil's Striker Atacante do Brasil Marta Breaks All Time Goal Record Ela quebra o recorde de gols de todos os tempos All Time Goal Record Ela quebra o recorde de gols de todos os tempos Então essa palavrinha aqui Goal É gol mesmo Ah, tem outro significado, teacher? Sim Já mostrei aqui em aulas, inclusive Como meta, objetivo Mas também é o gol no futebol Certo? Então aqui Essa palavrinha Gol Ela é De certa forma Objetivo mesmo, né? Porque qual que é o objetivo do jogo? Fazer gol, né? Então faz sentido, não é verdade? Então gol A gente pode utilizar Para meta Objetivo De vida Profissional Enfim Em qualquer área E também é o gol Dos esportes Futebol Soccer Né? Vou explicar essa diferença Handball Então esses esportes que a gente faz Gol Goal Ok? Essa reportagem Ela foi Veiculada, né? Ela aconteceu Quando aconteceu esse recorde Essa quebra de recorde Que foi 19 June 2019 Aqui a data Veio duplicada Já do site Mesmo, tá? Tá duplicada aqui Mas é a data 19 June 2019 Mas teacher Nós não já aprendemos Que data No inglês É o mês primeiro E depois o dia? Sim Então Nos países Norte-americanos Em vários países Europeus A data É falada De forma inversa Em relação ao Como a gente usa Aqui no português Eles utilizam Primeiro o mês Depois o dia E depois o ano Mas Em veículos Que circulam Universalmente Digamos assim Então aqui é um site Internacional Então ele Mostra reportagens E fala aí De notícias Do mundo todo Pra ficar Uma forma Universal Eles utilizam Dessa forma Então pode ser Que você veja A data Igual a gente Usa no português Só colocando aí Se o mês Estiver escrito Então aqui Junho Aqui tá Junho O J O N Ele pode ser A abreviação De junho Ou de June E aqui em seguida Veio June Exatamente June In English Então pode ser Que não mude A ordem Em situações Que são Universais Como Reportagens Que são Universais De sites Revistas Jornais Internacionais Aeroportos Rodoviários Então tem Alguns lugares Que eles Preferem Falar As datas E os horários De forma Universal Tá Mas A gente vai Continuar Utilizando a Nossa data Mês Dia Ano In English Ok Here We have A picture Marta Is Playing Football Or Playing Soccer Ela tá Jogando Futebol Ou tá Jogando Soccer Antes da gente Ver a reportagem Ler o texto Da reportagem Vamos entender Essa Diferença Então Nós temos A palavra Football Sim O jogo Ele foi Foi criado Na Inglaterra Por isso O nome É inglês E na Inglaterra Esse jogo Que é tão famoso Aqui no Brasil Também Apesar da origem Ser inglesa O país Mais famoso No futebol É o Brasil Nós chamamos De Futebol Que vem do Football Que veio lá Da Inglaterra Esse nome Mas nos Estados Unidos Eles fizeram Diferente Então Futebol Eles chamam Aquele Futebol Americano Né Que é Diferente Tem a bola Diferente Eles precisam De tipo Uma armadura Para se proteger É um jogo Completamente Diferente E esse Futebol Aqui Que a Marta Joga Nos Estados Unidos A gente chama De Soccer Soccer Ok Então Nos Estados Unidos Soccer É esse Futebol Aqui Que a Marta Joga Que o Neymar Joga E vários Outros jogadores Famosos Aqui do Brasil E Futebol É o Futebol Americano Que a gente Chama de Futebol Americano Na Inglaterra Eles também Chamam de Futebol Americano Esse Diferente American Football E o Futebol Normal Que a Marta Joga Futebol Mesmo Tá Então Tem essa Diferença Entre os Países Mas isso É muito Comum Entre Vocabulários Quando tem Países Que falam O mesmo Idioma Mas eles Falam Palavras De Formas Diferentes Ok So here Como a gente Costuma Falar Mais Inglês Norte Americano A gente Vai Usar Mais Soccer Mas é Importante Que você Saiba A diferença Porque Se você Estiver Na Inglaterra Você Pode Usar Futebol Se Você Estiver Nos Estados Unidos Aí Você Utiliza Soccer Combinado So now Let's read The news About Marta Vamos ver O que Está falando Sobre A Marta Brasil Striker Marta Vieira Da Silva Has Broken The World Cup Tournament Goal Record After Scoring Her 17th Goal In A 1-0 Win Over Italy On Tuesday So let's Understand First Então vamos Entender Brasil Striker Nós vimos lá No título Que striker É Atacante É a posição Da Marta No futebol Então A Atacante Brasileira Marta Vieira Da Silva Has Broken The World Cup Tournament Goal Record Então Has Broken Ela Quebrou The World Cup Tournament Goal Record O recorde De Goals Do campeonato Tournament A Copa Do Mundo World Cup Então ela Quebrou O recorde De quantidade De gols Aqui não fala Quantidade Mas a gente Entende que é Referente A quantidade De gols No torneio Que é A Copa Do Mundo World Cup Sim Temos A Copa Do Mundo Feminina E masculina A masculina É muito mais famosa Mas temos A feminina After Scoring Her Seventeenth Goal Ela quebrou O recorde After Depois Scoring Her Seventeenth Goal Depois De marcar O seu Décimo Sétimo Gol Então ela Marcou Dezessete Goals No campeonato Na Copa Do Mundo Em uma só Copa Do Mundo In a 1-0 Win Over Italy Num Aqui a gente Não Não fala Não precisa Falar game Mas a gente Entende que é Num jogo Então num jogo De 1 a 0 Uma vitória Né Win Então uma vitória De um jogo Em cima de quem? Da Itália Over Italy Então ela Marcou esse Décimo Sétimo Gol Numa vitória De 1 a 0 Em cima Da Itália Então o Décimo Sétimo Foi nesse Jogo E Bastou só um Né Teve um Golzinho Só Mas já foi A vitória E já foi A quebra do Record da Marta Over Italy On Tuesday Tuesday Terça-feira Então esse jogo Aconteceu em uma Terça-feira Tá? Então vamos relembrar Que os dias da semana Para aproveitar Monday Segunda Tuesday Wednesday Thursday Friday Esses cinco São os Weekdays Os dias de semana Os dias úteis Saturday Sunday Que são os dois dias Weekend Que são os dois dias do fim de semana Tá? Nós temos aulas sobre esse vocabulário iniciante aqui no canal Se você ainda não viu depois dessa aula Corre lá que tem bastante aula na playlist Inglês iniciante Continuando Marta Is now The all-time leading scorer At a men's Or women's World Cup Finals Marta Is now A Marta Ela é agora All-time leading scorer Leading scorer Leading scorer Ela é artilheira Então ela é a maior artilheira de todos os tempos All-time Então a gente já viu aqui essa expressão aqui em cima All-time De todos os tempos Ela é a maior artilheira de todos os tempos At a men's Or women's World Cup Finals Então numa final De copa do mundo Tanto masculina Men Ou feminina Women Então numa copa do mundo Tanto de homens Quanto de mulheres Então ela é a maior artilheira Não importa se é copa do mundo masculino ou feminino Isso é uma coisa que me deixa feliz demais Vocês não fazem ideia O quanto eu fiquei feliz com essa notícia E claro, fiquei muito feliz de poder trazer essa reportagem Um trechinho dessa reportagem Para a nossa aula de hoje Mesmo passando quase dois anos desse fato, né? Desse acontecimento Porque eu sempre gostei muito de futebol Hoje em dia eu não acompanho muito mais Mas quando eu era criança, adolescente Eu acompanhava muito Eu sempre gostei muito de futebol Jogava de vez em quando na escola, inclusive E quando eu morei nos Estados Unidos Tinha uma colega de trabalho Trabalhava comigo lá E ela é americana Mora lá, né? É nascida lá E ela gosta muito de futebol Ela jogava na época E ela sempre falou comigo Porque os Estados Unidos É muito melhor no futebol feminino Do que o Brasil E ela sempre falou isso comigo E realmente Os Estados Unidos Ele incentiva o futebol O soccer Feminino Muito mais do que o Brasil Infelizmente é uma realidade Aqui no Brasil A gente não tinha muito incentivo E a Marta foi uma das pioneiras nessa história Então, além dela ser a maior Ela foi uma das primeiras Que conseguiu chegar lá E conseguiu colocar o futebol feminino Na história mundial Eu fico até arrepiada De falar sobre isso Porque eu vi o quanto Tinha preconceito As mulheres aqui no Brasil Jogarem futebol Jogarem bola Eu sofri esse preconceito Porque eu queria jogar bola E quando eu fui para os Estados Unidos E essa minha colega falava isso Eu ficava com muita raiva Porque realmente lá Mulher jogar futebol É algo comum E eles incentivam E aqui infelizmente não Mas Alguns anos depois A gente tem essa alegria aí E pra mim é uma felicidade De ver que sim A maior jogadora de futebol do mundo É brasileira She is Brazilian So I'm very, very happy With this Eu fico muito feliz com isso Let's continue She has scored More than a quarter Of all of her country's Women's World Cup goals Olha só que incrível She has scored Ela marcou More than a quarter Mais de um quarto Of all of her country's Women's World Cup goals Ela marcou mais de um quarto De todos os gols Em Copa do Mundo feminina Do seu país No nosso caso aqui, né? Do nosso país Do Brasil Então Ela sozinha Marcou mais de um quarto Mais de 25% Dos gols Aqui do Brasil Em uma Copa do Mundo feminino Então olha o quanto ela Conseguiu trazer essa importância Mesmo pro futebol feminino Pra nós aqui no nosso país The striker Already has several achievements To her name A atacante Já tem Vários Acontecimentos Várias vitórias Com o seu nome Várias conquistas Achievements Conquistas Com o seu nome Having won Olympic silver medals Ganhando Medalhas de prata Silver Em Olimpíadas Então medalhas olímpicas De prata With her country In 2004 In 2004 In 2008 Né? Então aqui com o seu país With her country In 2004 In 2008 In 2008 And scored Four European finals At club level E ganhou E ganhou Marcou Quatro Finais Ela teve Quatro Finais De jogos De campeonatos europeus De clubes Né? Então campeonatos de clubes Que a gente fala Não Copa do Mundo Não representa Um país Mas que representa Os times De Do país Mas não Representando o país Igual a gente tem aqui No Brasil Né? O campeonato brasileiro Os campeonatos estaduais Então são esses tipos De campeonatos Ela já chegou Em quatro Finais europeias Marta Was born On February Nineteen Nineteen Eighty-six Em Dois Riachos Brasil Então aqui conta um pouquinho Da biography Of Marta Então aqui a gente sabe A origem dela Quando Quando que ela nasceu The date Marta Was born A Marta nasceu On February Nineteen Nineteen Eighty-six Em Dois Riachos Brasil Então a gente sabe Quando e onde When And where She was born She is a Brazilian Athlete Ela é uma Atleta Brasileira Who is Widely Considered The greatest Female Soccer Player Of all Time Que é considerada Largamente Considerada De longe The greatest A maior Female Soccer Player Of all Time A maior Jogadora De futebol Feminino De todos De todos Os tempos Of all Time Então de novo A gente tem essa expressão Aí Então ela é a maior She is the greatest A maior A melhor Marta Was A six Time Winner Of the Federazione Internationale De Futebol Associazione FIFA Essa expressão Ela é originária Do francês Por isso que a gente tem aqui Palavra com acento Tá? Não tá escrito Em inglês Arranhei um francês aqui Provavelmente não muito certo Mas nosso objetivo aqui é Então a Marta Ela já foi Vencedora Seis vezes Do Do Da competição De melhor Jogadora do mundo Da FIFA World Player Of the Year Award Né? O melhor Jogador No caso dela Feminino Né? A melhor Jogadora Do ano Pela FIFA Então ela já ganhou Six Times Ela já ganhou Seis vezes Ela é simplesmente A melhor Não é verdade? Conta aqui pra mim Nos comentários Se você já conhecia Um pouquinho da história Da Marta O que mais você conhece? Tem alguma informação a mais Que você conhece? Deixa aqui nos comentários Pra que a gente possa conhecer Mais também E foi muito bom Poder compartilhar com vocês Um pouquinho Da trajetória aí Dessa personalidade Brasileira Essa mulher Incrível Aí que Elevou O nome Do futebol Brasileiro Num patamar Muito maior Né? Então ela conseguiu Colocar O nome do futebol Feminino Aqui do Brasil No mundo So She is Just A great Athlete A great Soccer Player Então ela é uma Ótima atleta Uma ótima Jogadora De futebol E como é de costume Já que estudamos Um texto Uma reportagem Eu vou ler A reportagem Toda Pra que você Consiga Praticar A sua Compreensão Auditiva E depois De ter praticado Bastante Você vai ler Em voz alta A reportagem E vai Colocar esse Vocabulário No seu dia a dia Pra você Praticar E conseguir Melhorar Cada vez mais O seu inglês Ok? So Let's Read here Again Pay attention Listen carefully And then You read Out loud Depois Você vai Lir em voz alta Combinado? So Let's Read Amazing Female Record Breakers Brazil's Striker Marta Breaks All-Time Goal Record Brazil Striker Marta Vieira Da Silva Has Broken The World Cup Tournament Goal Record After Scoring Her 17th Goal In a 1-0 Win Over Italy On Tuesday Marta Is Now The All-Time Leading Scorer At A Men's Or Women's World Cup Finals She Has Scored More Than A Quarter Of All Of Her Country's Women's World Cup Goals The Striker Already Has Several Achievements To Her Name Having Won Olympic Silver Medals With Her Country In 2004 And 2008 And Scored 4 European Finals At Club Level Marta Was Born On February 19th 1986 In Dois Riachos Brazil She Is A Brazilian Athlete Who Is Widely Considered The Greatest Female Soccer Player Of All Time Marta Was A Six Time Winner Of The Federa Federa Internacional De Futebol Associação FIFA World Player Of The Year Award 2006 To 2010 And 2018 So This Is The News About Martha Our Most Famous Athlete Here In Brazil Most Famous Soccer Player We Have Here In Brazil A Mais Famosa Jogadora De Futebol Que A Gente Tem Aqui No Brasil Se Você Gostou Da A A La Deixe Aqui Nos Comentários Para Eu Saber Dar O Seu Like E Se Você Não É Inscrito Ainda No Canal Se Inscreva Ative O Sininho Das Notificações Para Você Não Ficar De Fora De Nenhuma Aula De Inglês Nós Temos Aulas De Inglês Aqui No Canal Todas As Semanas Três Vezes Por Semana E Esse mês De Março Estamos Com A Série De Mulheres Incríveis Da Nossa História Graças Ao Dia Internacional Da Mulher Resolvemos Fazer Essa Homenagem Nós Teremos Muito Mais Ainda Ao Longo Desse Mês E Vamos Aprender Muito Mais Vocabulário E Melhorar O Nosso Idioma So I Hope You Enjoy The Class Espero Que Você Tenha Gostado Da Aula And I Hope I See You Next Time Espero Te